Diz que só é feliz quando está comigo Que sou o maior e você é só um simples amigo A gente, nem você nem eu, vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor Nesta outra história Eu sei Não, não vamos ligar por ela Ninguém é do outro dela Nem eu, nem você Diz Não, não vamos ligar por ela Ninguém é do outro dela Nem eu, nem você Nem eu, nem você